Tudo bom? Eu sou o Everson, computador físico esportivo do SESC de Cataluca. Estou aqui para mais um dos nossos treinos para o clube da corrida. E hoje nós vamos fazer alongamento. Então vamos trabalhar sentado e deitado. Vamos lá? Primeiro exercício nós vamos juntar os pés e abraçar os dois joelhos. Em direito ao trono, estende e segura. Podemos manter cada posição cerca de 30 a 40 segundos. Sempre respirando naturalmente. Vem se manter a respiração tranquila. Isso. Solta. Apoia a planta de pé com o lado de pé. Calcanhar mais próximo do quadril possível. E solta na lateral. Solta um pouquinho, balança. Mas isso é o que a gente chama de borboletinha, né? Solta um pouquinho. Isso. Mantém a perna direita como está. Nós vamos segurar com as duas mãos a ponta do pé esquerdo. E estender os joelhos até onde conseguir. Se não der para estender a perna toda, não tem problema. Importante nesse exercício é não soltar a ponta do pé. Segura 30 a 40 segundos. Solta. Solta devagar. Mantenha ali essa posição. Agora solta a ponta do pé. Estende totalmente o joelho. E com o joelho bem estendido, nós vamos flexionar o ponto a frente. Pode segurar na perna. Se ficar fácil, pode segurar no calcanhar. Mais importante, não deixar o joelho flexionar nesse exercício. Vamos transferir na perna. Mais importante, em vez. Daí, com o joelho flexionar. Mais importante... Mais importante, em vez. Mais importante, em vez. Vamos superar. Agora vamos pegar essa perna que está flexionada e passar por cima da perna estendida. Perna direita por cima, eu vou abraçar o joelho com o meu braço esquerdo trazendo ele em direção ao peito. O importante aqui é manter a coluna alinhada e sentir o alugamento da parte posterior da coxa. Segura firme. Muito bem. Vou soltar essa mesma perna, vou tirar aqui e vou levar ela para trás. Apoiando o peito do pé no colchão ou no chão, deixando o joelho flexionado. Vou alongar agora a parte anterior da coxa e para isso, para aumentar essa intensidade, eu vou inclinar meu tronco para trás. E segurando. Vê-nos, manter a estiração naturalmente. Flexiona a perna que está na limite agora e solte o tronco sobre ele. Apoiando. 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 Abraça os dois joelhos e agora a gente vai arredondar pronto, soltando a cabeça entre os joelhos. Sobe devagar, separa novamente os joelhos, planta de pé com planta de pé, traz os calcanhares o mais perto do segundo quadril, em direita as costas e segura. Inspira fundo, solte o ar bem devagar, mantenha a respiração acontecendo naturalmente. Agora nós vamos deixar a perna esquerda como ela está e segurar o pé direito, a ponta do pé direito com as duas mãos. E vamos estender até onde for possível, sem soltar a ponta do pé, se não der para estender o joelho todo não tem problema, o importante agora é não soltar a ponta do pé. Solta devagar, com a perna do descrindicador, joelho bem estendido, e aí as duas consultas nós vamos inclinar de novo para frente. Pode segurar na pele, se ficar fácil, pode segurar o pé alcanhar. Solta devagar, subiu, isso, a perna que está flexionada agora passa por cima da perna estendida, perna esquerda, perna esquerda, e com o braço direito eu abraço com ele, trazendo ele em direção ao meu pé, com o direito das costas e segura. Solta devagar, e essa mesma coisa eu vou levar lá atrás, apoiando o peito do pé, com chama, e para alongar a parte anterior da coxa, vou inclinar o troco para trás. E aí Tchau, tchau. Solta devagar, flexiona a parte da frente e vamos soltar o nó sobre ele. Solta devagar, tira a perna para trás. Solta devagar, tira a perna para trás. Pode cruzar a perna para frente. Forma bem natural, sem forçar. Em direita ao tronco. Agora, a mão esquerda vai para o joelho direito e a mão direita por cima da cabeça alonga o tronco na lateral. O importante aqui é não rotacionar no tronco, nem para frente nem para trás. Mas, simplesmente, inclinar na lateral. Essa mesma nó que estava lá em cima, eu vou botar e vou levar ela lá para trás, girando. Tchau. 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 Tchau, tchau. Agora a mão direita no dedo esquerdo e a mão esquerda por cima da cabeça e inclina o tronco na lateral. Lembre-se de agora não rotacionar. A mão esquerda sai para cima e direita o tronco e para trás, gira. A mão esquerda sai para cima e direita o tronco na lateral. A mão esquerda sai para cima e direita o tronco na lateral. Volte devagar, mantenha-se as pernas cruzadas dessa forma e solte o tronco na frente. Sizinga do tronco na lateral. A mão esquerda sai para cima e direita o tronco na lateral. e aí e aí e aí e aí e aí ele vai jogando e aí Deitado e puxou. Deitado e puxou. Os braços mais acima, as pernas, como se quisesse alcançar o mais longe possível. Flexiona o joelho direito, a braça na frente do tronco, mantendo a perna esquerda estendida e a ponta dos pés apontando para cima. Deitado e puxou. Solta os braços, inverte a posição e aloca o outro lado. Mais de lá. Mais de lá. Mais de lá. Mais das pernas. Mais de lá. E agora mais do lado da perna. Esquida fundo, solta o ar devagar e agora abraça os dois segundos. Espírito. Esqueira fundo, solta o ar devagar e agora abraça os dois dois. Importante manter a cabeça apoiada, para não ficar com o pescoço colorido depois. Solta, apoiada, apoia os dois pés no chão. O pé direito, o pé esquerdo, apoia os dois pés no chão. O pé esquerdo apoia sobre o joelho direito. E as duas mãos na perna direita puxam a lua. E as duas mãos na perna direita puxam a lua. E as duas mãos no outro lado. O pé direita puxam a lua. E as duas mãos na perna direita puxam a lua. E as duas mãos na perna direita puxam a lua. E as duas mãos na perna direita puxam a lua. E as duas mãos na perna direita puxam a lua. E as duas mãos na perna direita puxam. E as duas mãos na perna direita puxam a lua. E as duas mãos na perna direita puxam. Sobe devagar. Agora vai colocar o joelho direito um pouquinho mais pra frente. Pelo pé no chão. Nós vamos levar a perna esquerda lá atrás. Soltando o tronco sobre a perna direita. Sobe para o lugar, inverte a posição, perna direita para trás, e esteja soltando o cron sobre o aberto. Solta de novo, mais uma vez, os dois dedos juntos, e solta todos os cartunhares, os braços e solta o aberto. E é isso, estes exercícios vocês podem estar fazendo todos os dias, desde que respeitem os limites da mobilidade do próprio corpo. Muito obrigado.